A segurança da sua casa é a segurança da sua família. A Moneybox disponibiliza de uma linha completa de circo elétrica, câmeras de vídeo monitoramento e alarme residencial. Visite nossa loja na Avenida CIS Brasil, número 820, e deixe a sua casa mais segura. Nossa equipe acompanha nesse momento o trabalho dos bombeiros voluntários aqui na estrada velha da Pinvest, local onde um veículo foi incendiado. Esse veículo possivelmente pode ter sido usado em um assalto a uma relojoaria na manhã dessa segunda-feira aqui em Tapes. Conforme informações da Brigada Militar que acompanha o caso, o veículo foi incendiado por aqui pelos criminosos que usaram no assalto. O veículo, um ágil preto IRR 3391, foi roubado no município de Dom Feliciano. Os criminosos, após colocarem fogo nesse veículo, trocaram por um Gol Branco, que fugiu do local. A Brigada Militar efetua buscas aos criminosos. A Polícia Civil já investiga o caso. A Polícia Civil já investiga o caso.